Eu Amava por nós dois Pensava em nós dois Chorava por nós dois Você Amava a si mesma Pensava em si mesma Sorria mentia Enquanto eu Fiz solidão Por você Mas eu não vou mais insistir Porque não era amor Eram só promessas Não era amor Eram só palavras Não era dor Eram só mentiras Não era amor Eu entendi E agora eu deixo Não era amor Não era amor Não era amor Eu Eu Amava por nós dois Pensava em nós dois Chorava por nós dois Yeah Você Amava a si mesma Amava a si mesma Pensava em si mesma Pensava em si mesma Só que a mentira Enquanto eu Fiz solidão Solidão Por você Mas eu não vou mais insistir Não era amor Não era amor Não era só promessas Não era amor Não era amor Era só palavras Não era amor Não era amor Não era amor Era só mentiras Não era amor Não era amor Eu entendi E agora eu deixo Não era amor Não era amor Não 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 Era amor Não 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 Era Não Era amor Você Sorriu enquanto eu Chorava Por essa paixão Eu vivi em solidão Por você Mas eu não vou mais insistir Não Era amor Eu não sou promessas Não Não Era amor Era só palavras Não Não Era amor Eu não sou mentiras Não Era amor Eu entendi E agora eu deixo Não 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 Olá Meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo